Música Bem vindos mais uma vez ao canal Mães da Quimbanda É muito prazeroso ver essa reviravolta Graças às delegacias que foram criadas próprias Para defender o povo de matriz africana A Goiânia já conta com uma delegacia dessa Então a polícia prende o bonde de Jesus Que atacava o terreiro de Umbanda e Candomblé Foi preso oito traficantes Que atuava ali na região de Rio de Janeiro, de São Paulo O mandante era Álvalo Maraquia Santa Rosa Conhecido como Peixão Era do terceiro comando puro E foi o criador do bonde de Jesus Essas oito pessoas estavam causando terrorismo E até teve mortes de duzentos terreiros São duzentos terreiros sob ameaça Parabéns mais uma vez à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância A Decradir, que foi criada em 2018 Goiânia já conta com uma delegacia dessa também Que é voltada aos povos de terreiro Aos povos negros Ela também vai defender questões a respeito de homofobia E espero que esses traficantes Temos um pouco de medo Mas espero que esses traficantes se mantenham presos Principalmente no período eleitoral Nós já sabemos que por trás dessas mortes Dessas perseguições É um sobrinho do Edmar Cedo Que vai se candidatar a prefeito De uma cidade no Rio de Janeiro Então tem uma certa ligação Espero que isso não interfira nas eleições Que a gente possa ter uma eleição correta, justa Com cidadania Mas está preso então Oito traficantes do bonde de Jesus E prendeu quem comandava o bonde de Jesus Que é o Álvaro Malakia Santa Rosa Esperamos justiça Esperamos que se mantenham lá E que esses duzentos terreiros que estavam sob ameaça Possam voltar Muitos eu sei que não vão voltar as suas atividades Até passar o período eleitoral Mas que possam voltar a cultuar o seu santo Cultuar a sua fé Quem morreu não tem como mais ressuscitar Foram muitas mortes E que a polícia abra uma nova linha de investigação Para saber se não houve só uma migração De um bando Para outro E que o 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 que o